A experiência tem-nos provado que só uma rede, uma rede de pessoas implicadas na mesma missão, tem permitido esta demanda permanente de despertar junto dos mais novos a curiosidade, a inquietação, o gosto por aprender, a reflexão sobre os problemas e também a procura das melhores soluções. A trabalhar em colaboração com as escolas, as autarquias, os centros de formação e muitos outros parceiros, desde 1996. Construímos uma rede de bibliotecas escolares que serve todos os alunos da escola pública. Milhares de crianças e jovens são acolhidos diariamente nestes espaços e apoiados pelos professores bibliotecários que os orientam nos seus percursos e lhes dão a conhecer novos caminhos. Continuaremos a apostar na criação de bibliotecas híbridas. Espaços físicos flexíveis, em comunhão com ambientes virtuais de aprendizagem. Sítios de colaboração e diálogo, de curiosidade e descoberta, de pensamento e reflexão, de projeto e iniciativa. As bibliotecas serão cada vez mais serviços inovadores e inclusivos. E aí Vemíamos Em